Oh, eu quero mijar, velho. Porra, só porque eu tô escondido, cara. Não, velho. Falta 20, nego, só, velho. A gente tá muito safe, velho. Só que vai começar 20, nego. Mano, pera aí. Eu vou ficar aqui agachado atrás de você. Você vai me matar, tá, menininho? Você vai me matar, não. Você vai me defender, tá? Você vai me mijar ali rapidão. Eu já volto, galera. É um airdrop vindo, velho. Vamos deixar ele aqui? Vamos esconder dele, velho? Deita aqui, ó. Vamos esconder dele. Vamos esconder. Ali, ó. Vamos atravessar o rio. Vamos lá esconder dele. Vamos ficar olhando pra ele. Ele vai morrer, velho. Eu vou aí. Aqui, ó. Ele entra ali e fica olhando pra ele. Cadê ele? Ah, tá lá. Não, não precisa, não. Qual o loot do cara ali? Ele tá lá na frente. Tá vendo ele? Tô, não. Tô agachadinho, né? É. Fala que começaram a atirar na gente e a gente teve que sair fora. Fala que a gente morreu. Ah, na trilha. Por que que você não morreu ali, ô, filha da... Cês me deixaram aqui? Ah, os caras matou nós, é. Os caras matou nós. Os caras matou nós. Cê ficou aí. Ah, não, mano. Olha, eu tô vivo como, cara? Eu sei lá. Eu tô agachado atrás da área por caralho. E aonde que eles vieram? Aonde que eles vieram? Eles vieram lá dos três, né? O meu maluco fica agachado e sai vivo. É, nada a ver. Eu não acredito nisso, cara. Sério, eu queria ouvir que cê tava falando do TS, velho. Eu queria ouvir, então. Cadê o loot de vocês? Cala a boca, começa a outra aqui. Cala a sua boca. Tá aí, por aí. Cala a sua boca. Tá perto do carro, acho. Vai ficar um pouco aí. Ô, louco, mas por que que cê não ficaram do meu lado, velho? Pra me proteger, vai se esforçar aí do carro. Por quê? A gente ficou, velho. Cê tá agachado, a gente ficou em pé, burrão. Tomou tiro na boca. Eu agora tô com medo, viado. AAAAAA! Onde? AAAAAA! 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 Desgraçal, cês são muito otários, velho. Aquele do outro lado lá, que que é? AAAAAA! 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 OXFISHETIOR yellow. AH OU ARA! AAAAAA! 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 AIM. Nova e Aitchh pog breaths a O que foi honesta o voluntário e O que foi olha aqui pra mim, olha pra mim não, param, tem um cara aí vai matar longe, eu não tenho bala ai que saudade ai que saudade tem um loot aqui é o mesmo loot daquela hora ah, eu pensei que teria criado alguma coisa pô, tá ficando muito estranho esse jogo tá velho, agora o cara